Eu sou zungueiro, porque eu sou do povo, sou BDJ É de magie, é de magie, sigo me dele é de magie É de magie, é de magie, sigo me dele é de magie Vou te contar e camba de ame, muda e culo que estou a viver Pachita e sobalo muka, se eu me do cojo a saluca Em casa não quer fazer nada, na cozinha não lava só te discutir No cubico, o problema, lá em casa é dilema No cubico, só barulho, lá em casa é babulho Vou te contar meu cabelo, o ciúme já está de estragar Se saio a rua, quando chego, ela já está a me enxerar Não posso demorar na casa de banho Até da minha mãe quer fazer ciúme Telefone, se toque, macongo, se não toque, mozumbo, afitucar Só por causa de uma mensagem, a Pachita já quer me confortar Tô cansado dessa vida, se lhe grita na caixa na oma Todos os dias é balumuca, Pachita virou casucutera Já tô cansado dessa vida, se lhe grita na caixa na oma Todos os dias é balumuca, Pachita virou casucutera Virou casucutera É demais, é demais, esse o me dele é demais É demais, é demais, esse o me dele é demais É demais, esse o me dele é demais Pachita virou casucutera Virou casucutera Uma menina dessa que lhe fez um lavamento bem caro Adora, vai me fazer tipo sua compadela Já viste mangueala, nosso namoro era diferente Nosso romance era que a morte Ia o abá, ainda o pleno, ainda o pleno Ia o abá, vou lhe devolver Vou lhe sem a mesma Ia o abá, vou te quitar Mas olhamos, me lhe dá da mesma Vou lhe sem a mesma Vou lhe sem a mesma Vou lhe sem a mesma Minha imagem, minha imagem Minha imagem, minha imagem